Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando. Notícias a respeito do Hospital Raul Sertã. São revoltantes as notícias em que o senhor prefeito, o governo do senhor Johnny Maico, vem massacrando a população que depende da saúde pública municipal. Desta vez, meus amigos, minhas amigas telespectadores da Nova TV, Olha que eu fiz muitas denúncias, hein? Em governo, principalmente, relato bravo, desmanto. Mas essa aqui, há 20 anos, há mais de 20 anos, atuando em reportagens, eu nunca vi uma coisa dessa. O prefeito de Nova Friburgo, o seu governo, vem imprimindo em folha de papel ofício os exames de radiografia. Isso mesmo. Ao invés de ser aquele filme, a radiografia, eles estão imprimindo em papel sulfite, papel de folha 4. Tem gente que defende, principalmente se for rico. Mas quem é pobre sabe efetivamente que depende da saúde pública o caos que é esse governo. Vergonhoso. A gente, inclusive, tem uma reportagem aqui do G1, né? Em que pegou um depoimento da senhora e que ela diz o seguinte, abre aspas. Lá dentro tem um monte de gente com esse papelzinho branco na mão. Folha de prova de escola, né? É revoltante porque a gente quer que melhore a saúde pra gente. Condição de pagar um plano? Não tem, né? É deprimente. Finalizou, dona Neuza. Isso, uma reportagem no G1. Repito, nem no governo Renato Bravo a gente se deparou com uma falta de estrutura desta ordem, né? Aliás, nem na tragédia de 11 de janeiro para 12 de janeiro de 2011, a maior tragédia natural da história desse país, em número de mortos, nós tivemos uma falta de estrutura como essa que esse prefeito está demonstrando. Acho que nem na guerra do Iraque se viu um troço desse, né? Radiografia impressa em papel. Acho que nem na Venezuela deve ter um troço desse, né? E os médicos, naturalmente prejudicados para fazer análise, tem que jogar na sorte, tentar adivinhar. E quem paga a consequência é o paciente, é o pobre. Porque um diagnóstico errado pode aleijar, pode até matar uma pessoa. E não é só o seu prefeito, o governo Johnny Macro, que tem responsabilidade, não. A Câmara Municipal de Nova Friburgo também tem responsabilidade. Porque quando esse cara, desculpa o termo, enfiou 10 milhões de reais em rabo de Papai Noel, a Câmara Municipal submissa autorizou. Irresponsáveis. E há poucos dias veio a reportagem que devolveu 10 milhões como se estivesse fazendo muita coisa nas mãos desse cara. Vai jogar novamente 10 milhões no rabo do Papai Noel? É isso que vocês vão fazer? Se tivesse o mínimo de lucidez, pelo menos criava um projeto, lei de emenda do orçamento. E atendia a comunidade local em que represento. Mas, infelizmente, nem competência para isso essa gente tem. A gente se solidariza com toda a população que necessita do atendimento digno e eficiente da saúde pública. Esperamos que o Ministério Público, seja federal, estadual, Polícia Federal, Polícia Civil, investiguem esse prefeito. Aonde que está indo a verba da saúde, né? Porque, a cada dia, a nossa população está sendo aviltada diante dos desmandos desse governo. Lembramos que o nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo. Basta clicar, se inscrever, que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz. Nova TV, nossa força, nossa voz.